Enzimas destruidoras de gordura. Vamos falar um pouquinho sobre essas enzimas? Quais são os males que essas enzimas podem causar no nosso organismo? Qual prejuízo a gente pode ter em utilizar enzimas? Se existem efeitos colaterais, se pode ter algum prejuízo à nossa saúde. Olá, tudo bem? Eu sou Júlio César Italdoro, farmacêutico, nutricionista, especialista em estética e eu estou aqui para te ajudar a emagrecer mais rápido. Então, você que é novo, já se inscreve e curte. É extremamente importante você se inscrever, porque assim você vai conseguir emagrecer. Você vai receber mais informação. Então, vamos lá. Escreveu? Estou esperando, hein? Vermelho, aqui ó. Se inscreve. Então, vamos lá. Agora, vamos dar sequência ao seguinte. Para você entender os males que as enzimas para gordura localizada pode causar no seu corpo, você tem que entender o que são elas. As gorduras, as enzimas são produtos farmacológicos, então são medicamentos que são aplicados de uma forma subcutânea. A famosa mesoterapia, certo? Então, a mesoterapia é uma forma de entregar o medicamento. Da mesma forma que você toma os medicamentos orais, a mesoterapia entrega o medicamento de uma forma intradérmica ou subcutânea, que são aplicações no local onde a gente tem o desejo de acelerar o processo da ação do medicamento. Então, beleza. Você entendeu o que é a enzima? A enzima, então, é um conjunto de medicamentos que é aplicado no local onde a gente quer ter a ação. E, no caso, é eliminar gordura localizada, certo? Quais são os males que isso pode causar? Primeiro é o seguinte. São os males do medicamento que a gente vai estar utilizando. Então, conheça quais são os ativos que você vai utilizar. É cafeína? É desoxocolato de sódio? É... Ionimbina? É o que mais? Aminofilina? Enfim, de acordo com o produto que vai ser utilizado em você, vai ser os efeitos colaterais daquele medicamento. Então, no caso, é cafeína, acelera o metabolismo, pode aumentar um pouquinho a ansiedade. A ionimbina é também termogênico, acelera o coração. Não que isso signifique que vai acontecer com você, mas são efeitos que podem acontecer. Algumas pessoas têm sensibilidade a termogênicos, vai ficar um pouco mais acelerada, agitada, ansiosa. Aí já vem para os outros níveis. De acordo com a aplicação, a gente pega um desoxocolato. Se tiver uma má aplicação, vai acontecer uma necrose naquele local, mas aí é só se o profissional for ruim e errar, aplicar profundamente demais, porque ela é um medicamento que tem que ser aplicado mais superficial, dentro da célula de gordura. Não pode ultrapassar a célula de gordura. Em casos mais leves, é vermelhidão e pequenos roxos, pela lesão mesmo do local. Então, existe algum malefício em fazer as aplicações das enzimas para gordura localizada? Não. Existe o desconforto que você pode sentir a partir das aplicações das enzimas, porque é uma aplicação microinvasiva. Não é tão invasiva porque não é um procedimento cirúrgico, mas é microinvasiva porque eu uso a seringa e a agulha para poder aplicar os ativos ali. Júlio, tem resultado mesmo as enzimas? É um dos melhores tratamentos que eu conheço para acelerar o processo de perca de gordura localizada. Para você perder gordura localizada. Então, basicamente, o que você precisa compreender? Você precisa passar por uma consulta, de um acompanhamento de um profissional, entender quais são as melhores combinações de medicamentos que não vai prejudicar a sua saúde. Igual eu tenho pacientes aqui que passam por consulta e falam assim, olha, eu não posso muito com café, então a gente não vai usar cafeína. Ah, eu tenho muita ansiedade. Eu uso estalopram, uso floxetina, uso um antidepressivo. Então, pela combinação, a gente não pode estar utilizando a iombina. De acordo com os medicamentos que você usa, a gente vai fazer uma combinação de enzimas para não prejudicar a sua saúde. Então, é esses benefícios que podem acontecer. As interações entre você, os medicamentos que você usa, e o resultado que você quer ter. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Se você quer ter resultado, de fato, certo? Passa a me acompanhar. Eu vou trazer muita informação aqui para você, mas caso você queira transformar o seu corpo de uma forma que você nunca transformou de verdade, aqui embaixo tem um link chamado Emagrecimento e UB. Você vai acessar, agendar uma consulta, e a gente vai começar a fazer um acompanhamento nesse ano de 2023, que você vai mudar o seu corpo totalmente. Através de como? Mudando o que você faz, o que você pensa, o que você come, e aquilo que você toma. Beleza? Então, espero que você tenha esclarecido as suas dúvidas. Se gostou, curte. Dá aquele apoio. Violentamente. Desce o dedo no gostei aí. E me segue lá no Instagram, julioteldoro.farm. Caixinha de pergunta, e a gente troca uma ideia muito boa por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.